Qual bateria Live PO4 para Off Grid vale mais a pena? Ah, bateria já montada na caixinha selada ou você comprar células, a BMS e montar? Nesse momento de mega saudão do AliExpress, com descontos que a gente conseguiu aí através dos cupons descontos de mais de R$450,00 que pode ser aplicado nessas compras, vamos fazer um cálculo e mostrar para vocês o preço final para você ver se vale a pena. Vamos começar com essa bateria aqui, 12.8V, 100Ah da Kimbo, já com JKBMS interna, Bluetooth, você pode acessar e configurar através do aplicativo. Essa bateria, se você entrar no link agora, ela vai estar com o preço normal de mais ou menos R$2.922,00. Quando a gente aplica o código cupom desconto através do link que está aí na descrição do vídeo, no comentário fixado aí na descrição do vídeo, você aplica o código BRAI11, esse preço já cai em mais ou menos R$463,14. E essa bateria completa, pronta para utilizar, vai ficar por mais ou menos R$2.469,00, frete grátis, estoque no Brasil, recebimento super rápido. Quando a gente fala aqui num pack desse, nas quatro células de 105Ah da Kimbo, classe A, com a BMS, também JK, com Bluetooth, tudo certinho igual, essa daqui, a gente tem os seguintes valores. O preço desse pack aqui, no preço normal, sem o desconto, sairia mais ou menos R$2.075,00. Quando a gente aplica o código, o cupom desconto, no link aí na descrição do vídeo, o código BRAI5, nós diminuímos aí R$243,14,00, com frete grátis, estoque no Brasil, despacho super rápido. Então, ficaria R$1.757,61. Aí a gente vai precisar do quê? Da BMS, para se comparar a essa aqui, da mesma, JK, a top. Essa BMS aí da Kimbo, também com estoque no Brasil, o preço normal dela seria R$436,59,00. No link na descrição do vídeo, aplicando o cupom desconto BRAI3, já cai mais R$60,00. Então, o valor final vai ficar R$373,47,00 em uma BMS JK. E aí a gente teria o valor final desse pack com a BMS, R$2.131,08. E da bateria montada, R$2.469,00. A diferença de exatamente R$337,00. E aí, cabe você avaliar se você pagaria R$337,00 a mais, para já vir com a caixa selada IP68, sem precisar montar, apertar nenhum parafuso, configurar a BMS, fazer nada. Só ligar no seu off-grid e utilizar. Então, deixa aí nos comentários qual a melhor opção para você. Montar o sistema e economizar esses R$337,00, ou não ter trabalho nenhum e usufruir dessa bateria prontinha na nova versão. Lembrando que esses valores é agora no mega saldão com esses cupons, não é os valores que vão ficar depois. Então, corra, porque muitos modelos já acabaram. Monte seu off-grid agora com as melhores baterias lítio-ferro-fosfato classe A. Monte seu off-grid agora com as melhores baterias lítio-ferro-fosfato classe A.